Lute pelos seus sonhos e desistir, nem pensar. É, acredite primeiro que Deus é por você e depois acredite no seu potencial. E deixa de ser bobo aí, pare de acreditar que você não é capaz. E você é capaz sim, bro. Olha o monte de coisa que você pode fazer. Olha as ideias brilhantes que você tem, bro. Olha a capacidade que você tem de sonhar. Creio que você é capaz, porque Deus é por nós, bro.